Agora, nós fazemos a conexão de uma bicicleta modelo Impulse Etreio Ivo. Como ela tem peças diferentes das outras bicicletas, então a tela de manutenção, de customização, vão apresentar outros resultados. Primeiramente, conferimos que o pneu está com a circunferência adequada. Também tem o tipo aqui da motorização, que é 25 km por hora. Essa bicicleta já rodou 509 km no total e o último percurso foram 33 km. Vamos exibir o relatório. Mas antes, vamos prestar atenção aqui em uma informação muito legal da bateria. Essa bicicleta está com a carga 100% cheia e já contou 11 ciclos, durante o carregamento de 509 km. Pela experiência que eu tenho, essa quantidade de ciclos é aproximadamente boa. Me parece que a pessoa está deixando carregar e não está desligando quando a carga termina e acaba queimando um pouquinho mais de ciclos. Essa bicicleta, essa bateria, ela está com um ciclo a mais do que normalmente. Normalmente, eu tenho acostumado a ver que é na média de 50 km por ciclo. Ok? Vamos gerar o relatório e ver que as informações, por se tratar de uma bicicleta com outros componentes, serão diferentes. Ok. Então, geral do relatório, essa bicicleta com 509 km. O motor já é uma DU8000. O pneu está ok. As informações da bateria, com 11 ciclos contabilizados. A configuração dessa bicicleta, modelo E-Trail, Evo, Impulse, ela tem uma coroa 34 dentes, diferente da Comp e da Evo, que são 36. O ângulo do motor também é diferente. Ele é 15 graus. Então, a bicicleta full suspensa tem o ângulo do motor 15 graus e a bicicleta rígida tem o ângulo de 25 graus. Então, isso precisa estar realmente, perfeitamente configurado para que a assistência do motor e a pedalada estejam redondinhas. Ela já emitiu um erro de sensor mais uma vez, aconteceu esse erro. Ele é comum se o ímã não estiver no lugar. Ok. E aqui, ele está até dando uma solução. Se no display aparecer o W103, gire o pé de vela para trás, duas ou três vezes. Depois, liga e desliga a bateria, tá? E se o erro persistir, aí você constatar uma assistência técnica do distribuidor, seja uma especialista em bicicleta elétrica da Sense, ou até mesmo a Blue Cycle e a Shimano Latin América, que fornecem o suporte para esse produto. E aqui também o relatório de checklist sugestivo para fazer um check-up na bicicleta.